Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Lunar 2, é... Lunar 2? Lunar? Primeiro, você vai estar a história. Então no último episódio a gente tava tentando ir pra Miribia, mas sem as cartas de navegação não tem como o capitão chegar lá. Ele perdeu num jogo pra um safado que trapaceava, gente, Remus que sabia ouvir o dinheiro, assim que o dinheiro cai no chão, descobriu o esquema. Só que agora a gente tem que chegar na casa da bruxa pra poder recuperar aí que ela trocou com o cajado. E novamente eu apertei a porcaria do botão bolinha que é o de save sem querer dessa vez. É, já vi que não presta, o... Ah, mas a ganância é grande. A bruxa é desgraçada, então ela armou... Ela armou baús falsos aí que atrai monstros. Eu peguei... Pô, o que eles estão fazendo? Mas isso aqui tinha no segundo jogo também. Quando eles estão fazendo algum movimento diferente é porque eles estão preparando um ataque especial. Nota mental, não abri os baús. Ih, tá preparando um outro ataque. Não, um comigo aqui, sim. Não, um comigo aqui. Ah, é, aluno. Opa, aprendeu uma... Vamos ver se é uma habilidade de ataque. Ignorar baús, ignorar baús. Não sei não, é bom. Só que seria bom a gente chegar no nível 10, pelo menos. Que nível ele tá? Nível 9, hein? Ah, aumenta o ataque. Isso é bom no chefão, quando eu te encontrar, mas... Caramba. Tem gente que quer correr pra morte. Ah, não, meu turno, safado. Ah, por que ele atacou antes e tem outros que não atacam assim? Ah, por que ele atacou antes e tem outros que não atacam assim? Ah, por que ele atacou antes e tem outros que ia botar? Ah, por que ele atacou? Ah, por que é isso? O Alex, ele era mais rápido que as músicas. aqui aqui eles são mais rápidos mas certeza uma calareira dessa esse baú aqui é para trair monstros então não agora é vespa duas mosquinhas que não sabem o que é da vida e 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 não sei sobre maravilhosa você é a princesa cantora de Burg eu amaria escutar você alguma hora luna bem tudo bem tudo bem eu esperarei agora vamos ter umas palavras com essa velha bolsa e 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 no no segundo jogo é uma menina tem ela também é do mesmo jeito que tem um garoto lá que é a cara do ramos tem uma a quem entra no segundo jogo nosso grupo com feiticeira e a menina que se parece muito com uma que vai ter a que a gente vai encontrar aqui só que a do segundo jogo acho que é loira e a daqui tem um cabelo não sei se é preto ou azul e 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 alguns jogos tem chaves mágicas que abrem baús parados pelo mundo normalmente os jogos Dragon Quest bom agora a gente pode continuar lutando já pegamos o que a gente queria normalmente os jogos Dragon Quest que tem esse tipo de coisa mas mas eu acho que aqui também tem trovão opa pega alvos check this out ah beleza ele é rápido que que bom o cara pelo menos o pé no saco ele é rápido geralmente geralmente magos bruxos são meio devagar para lançar feitiço e 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 Não... Só dá pra cacar ele Cacar ele Pô, era pra essa porcaria desse golpe dela aqui Mural Cacar ele Veja isso Ah, ele cura quase 100 de vida quando faz isso É ridículo Por que que ele tá se curando? Se esse bosta não ficasse... Olha lá, ele cura 90 de vida quando... Não, se esse bosta não ficasse paralisando, seria beleza Que aí o Nash e o Alex dava conta, mas por... Beleza, se ele não paralisar mais ninguém, tá de boa Veja isso Veja isso Ah, tinha que ser o Alex, seu bicho filha da puta Nossa merda do... Do... Ah, cura paralisia, mas que ali não paralisia Não é veneno Isso aqui recupera a condição, mas... Tenta usar ela, ao invés disso ela vai... Não dá pra atacar aquela porcaria daquele muco ali também Não dá pra atacar aquela porcaria daquele muco ali também Mia... Essa Mia, a personagem que a gente... É bom que esse ataque dele podia romper com essa porcaria... Olha lá, essa bosta do... Essa bosta do... Essa bosta desse ataque do... Do... Trovão aqui... Não arranca quase... Não arranca o suficiente... Pelo que ele recebeu... Mas espera quando ele sair do muco ali ele consiga... E ai cara... E ai cara... Veja isso 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 Veja a fazer Veja isso Veja Mano Veja 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 Poxa Eu tenho um ataque dele Arma do Goku, cara ele acabou de sair dessa meta Que coxa da puta, cara Ah, vai, vai, ah filha da puta É brincadeira isso, cara Vai a cada turno e vai, segura Aí já tá com o muco, filha da puta Veja isso Não aumenta mais Eu não vi o ataque do... Parabéns, idiota, se libertou ele Eu não vi o ataque do... Ah... Não atacamos Eu quero ver quanto foi o ataque dele arranca Ah... Ah... Nossa, quantos ataques, Sonic? Onze? Ela fica na magia mesmo Ah... Filha da puta Olha... Pô, bicho... A gente mal conseguiu dar um ataque e aí já vai dessa merda de sininho Ah, ela já aumentou tudo Veja isso Preciso que os três conseguirem tirar o oitenta Ah, já foi Que assim o que ele cura não vai ser o suficiente pra... Veja isso Não vai ser o suficiente pra manter ele vivo até o Alyx se libertar Alegre... Alegre isso Não vai ser que sobe O que é que é bom? Não vai ser o teu bisão Ah, não vai ser o teu casal Aqui é uma canção Não vai ser assim O que ele vai ser ou não, não vai ser o teu casal Caramba, a gente tem que aumentar o poder de todo mundo para poder vencer A geleia é desgraçada Vocês quem conseguiram? Vocês mataram a beia, vocês salvaram meu navio Vocês seriam gentil bastante de entregar o mapa Nunca deixarei esse negócio sair das minhas mãos de novo Você vai seguir para a Merívia? Não, insisto que velejam comigo no Espanhola Grátis Realmente, vocês fariam isso por nós? Mas é claro, sem o que vocês fizeram eu não teria um navio para velejar O que eu posso fazer para ajudar eu farei Isso levará minha tripulação um tempo para consertar o dano Mas eles farão isso pela manhã Terei certeza disso Esses inseridos tem sorte de ter o trabalho Depois de covardemente A covardia que eles mostraram Descansa na casa dos Ocas E eu farei a tripulação preparar para o amanhecer Vocês não viram? Olha o trabalho Primeiro que fugir vai ter um... Que? Vai limpar o slime do deck Amanhã Alex, amanhã nós vamos para a cidade grande, maior cidade do mundo O que você acha que parece? As pessoas serão amigáveis? Terão bons peixes? Você sabe qual é a melhor parte disso Alex? Meu pai não ia acreditar se ele visse Eu estou feliz de deixar essa pequena... Que? Essa... Escaipilha para trás Uma pessoa tão sofisticada quanto eu Precisa... De o comércio e cultura da cidade Também precisa de pessoas que me escutem quando eu estou falando Vamos descansar Alex E ter um lanche também Lutar com aquele monstro me fez faminto Boa ideia Ramos Ah, Luna está devagar Luna, você está bem? Sinto muito Por que vocês não vão na frente? Eu alcançarei Peraí Ah, se alguma coisa está perturbando Luna Você viu o olhar no rosto dela? Vamos falar com ela que o Lux está errado Luna? Alex? Eu não vou falar... Meribe é com você Alex Eu vou ficar aqui Bom, eu não entendo Tudo o que você falou Tudo o que você sonhou Desde que você era um garoto Vai se tornar realidade Você é um grande... Está em uma grande aventura com o Diamond Eu sempre lhe disse que eu acreditei em você Mas no meu coração Eu não tinha certeza de ser realmente acreditado Por que mais eu estaria surpreso O que aconteceu conosco Alex? Isso é tão inacreditável É... Você ficou forte Forte bastante com essa aventura E desconhecido Com nada além de confiança em você e em seus amigos Luna Se eu não pudesse colocar toda a minha fé e minha confiança em você Como eu posso colocar em mim? A sua em mim? O que eu estaria na viagem seria um piso Alex Eu sei que você não irá admitir isso mesmo Mas em algum lugar lá você sabe que é verdade Mas Luna Eu me decidi Alex Eu irei ver você velejar pela manhã Então retornarei a Burja Esperarei por você Alex Sempre esperarei por você Não... O Remus que é um inútil Ele não faz bosta nenhuma Você aumenta o poder do grupo Boa noite Alex Luna O problema é que você é a Luna também Para convencer aquele bostinha do... Do Nash Agora vai ser difícil Você tem certeza que vai ficar aqui Luna? Sim, não Eu estou preocupado com os pais do Alex Tem que voltar e deixar ele saber que vocês dois estão ando bem Eu sentirei sua falta Luna Não, você tem que cuidar do Alex Para mim Sem problema Luna Se entrarmos em problema Eu falarei... Daria um jeito de sair disso Cuide-se Alex Não faça nada É muito perigoso Não durma com seus pés Para fora das cobertas Você pegar um esfriado Não esqueça de comer laranja Ou... Uma laranja ou duas no navio E... Não esqueça sobre mim Luna Levantar velas Ou abaixa velas Levantar âncoras Cuide-se Luna Lembre-se de dizer meu pai Que eu não vou voltar até fazer meu primeiro milhão Adeus Luna Estou confiante que veremos novamente Adeus Luna Eu sentirei sua falta Alex Adeus 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 Dê-me a sua mão! Vamos! Oh, eu espero que eu tenha feito o certo. Tudo é tão emocionante. Isso foi perto. Apenas não conseguiu, Luna. Agora, nossa aventura real pode finalmente começar. É, eu vou pegar o folha. Isso é tudo. Eu sabia que você vinha aqui conosco, Luna. Eu tinha fé em você. Oh, Alex. Agora sim. Alex, eu não sei sobre você, mas eu estou ficando com um filho aqui. Fica lá para baixo? Então, taíma, esse é o nosso episódio de Lunar. Se o Star Story complete de hoje. Então, visitamos a Velha Bruxa. Conseguimos aí a carta de navegação. Enfrentamos uma geleia desgraçada. A Luna decidiu ficar para trás. Porque ela achou que ia atrasar o Alex. Só que no final, o Alex convenceu ela a correr e vir conosco. O que é melhor, porque o idó... O inútil do grupo aí é o... É o Remus, que não faz bosta nenhuma. Ela tem magia, pelo menos que aumenta a nossa força. Então, estamos aí em alto mar. Seguindo para Meribia finalmente. Para poder fazer o Remus vender o diamante do dragão. E ganhar uma bolada aí. Mas a gente vai continuar a história no próximo episódio. Então, até lá, tudo de bom. E fui. Aleluia! Prefiro a Luna do que o Remus. Hehe. Tchau, tchau.